Gente, olha que menina mais linda que a gente vai replantar hoje na madeira. Quero ensinar vocês nesse vídeo a como fixar sua orquídea na madeira, que tipo de catleia é essa, de que luz ela precisa, como são feitas as regas dessa planta. Eu quero mostrar para vocês em primeiro lugar o que você deve fazer quando você retira sua catleia do vaso ou ela chega e você comprou pela internet ou comprou na sua cidade mesmo, o que eu devo fazer, Elis? Gente, o que eu fiz com essa menina? Essa aqui é uma daquelas que veio na caixa, vieram naquela caixa que eu ganhei na rifa. Lembram que vieram oito catleias. Nossa, Elis, que linda que ela está, toda verdinha. Gente, como eu fiz isso para preparar essa planta para a casinha nova, para o replante dela? Fiz uma boa limpeza na planta, coloquei ela lá na minha pia da minha cozinha mesmo, peguei a minha esponjinha bem maciazinha naquela espuminha amarelinha do lado bem macio, coloquei bastante detergente, esfreguei, gente, todos os bulbos bem com cuidado, porque aqui tem uma brotação bem linda, bem bonita, e retirei todas aquelas palhas que vêm na catleia. Gente, é importante vocês fazerem isso, tá? Porque elas vieram de um outro cultivo, de um outro local, e a gente não sabe se ela está trazendo aí coxonilhas embaixo dessas palhas, das brácteas, né? Que é o nome correto a se dizer, ou não. Então, é muito importante que vocês façam essa limpeza. Vejam como ficaram verdinhos sem nenhuma palha. Gente, essa limpeza antes do replante, para você trazer ela para a sua casa, é super importante. Não esqueçam disso. Segundo lugar, deixei essa planta de molho na água, para as raízes ficarem bem maleáveis, para a gente replantar, para a gente fixar ela nessa madeira. Elise, o que eu devo observar na minha planta antes de fixar ela na madeira? Gente, dicas super importantes, tá? Essenciais para você ter sucesso no seu cultivo. Presta bastante atenção. Gente, vocês percebam que aqui tem brotação nova, tá? Na partezinha nova da planta, essa é a traseira, é a parte velha. Mas eu olhei em todos aqui, a planta inteira, eu observei a planta toda. E percebam aqui, eu não sei se vai dar para ver. Gente, tem uma geminha de brotação aqui, tem uma geminha de brotação aqui, tem uma geminha de brotação aqui, e ali atrás, lá no outro bulbo, também já está surgindo uma nova geminha de brotação. Então, essa planta, ela vai brotar na parte da frente dela, tá? E também nas laterais. Por isso, então, você escolhe a sua madeira onde você vai ter espaço. Tanto na frente, quanto também na lateral da planta, porque aqui vão surgir vários bulbos novos. Já é uma planta grande, já é uma tolceirinha, né? Então, ela vai ficar maior ainda. Gente, não tive coragem de cortar. Pensei até em fazer duas mudas, mas a planta está muito bonita, é uma judiação eu cortar essa menina. Gente, não cumprimentei vocês no começo do vídeo, me perdoem, tá? Eu espero que vocês estejam todos ótimos, sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece ainda, o meu nome é Elis. Todos os dias a gente está aqui falando de orquídeas de várias espécies, falenópsis, oncídios, catleias. E hoje a dica desse vídeo é sobre catleia. Se você quer aprender a cultivar orquídeas, está começando no seu cultivo, já se inscreve aqui nesse canal, acompanhe nossos vídeos todos os dias às 8 horas. E você, meu inscrito querido, já deixa o seu like para esse vídeo, tá? É super importante o like que você deixa para que o YouTube espalhe esse conteúdo aí para mais pessoas. E o nosso canal continua crescendo, graças a Deus, está crescendo rápido, está bem legal o desenvolvimento do nosso canal. E isso é claro, gente, é graças ao seu like, é graças à sua participação, o seu comentário, o seu compartilhamento com seus amigos. Compartilha também o seu grupo de WhatsApp sobre orquídeas, tá? Eu passo para alguma amiga que você sabe que ama orquídeas também, como nós. Quero passar para vocês nesse vídeo a madeira a ser usada, já que eu já passei bastante informação, mas ainda tem mais para você ter sucesso, tem mais informação. Gente, vamos usar hoje essa madeirinha aqui, que é o eucalipto tratado. É uma madeira bem espaçosa, bem larga, então ela terá espaço para aquelas geminhas novas que estão surgindo para crescer aqui. Já coloquei a planta aqui, ela tem um espacinho que vai sobrar também para a frente da orquídea crescer. Então vocês coloquem a planta na madeira que você tiver, na madeira que você escolheu e faça isso aqui, ó, gente. Vejam como aqui ela vai ter espaço, tá? Aqui eu vou prender ela bem na lateralzinha da madeira e aqui também ela ficará com espaço para crescer. Vamos fixar essa planta agora, vamos adubar, vou ensinar vocês a usar o adubo de uma forma um pouquinho diferente hoje e ela vai ficar linda. Quero mostrar também como eu vou pendurar essa planta, vídeo completo. Pessoal, essa planta ela vai ficar assim, ela não vai ficar assim, conforme a maioria das orquídeas que eu replanto na madeira. Por quê? Porque essa planta está andando, né, gente? Então ela ia fazer uma força bem grande para subir. Então eu vou deixar ela dessa forma. E como eu vou pendurar ela dessa forma? Pessoal, eu coloquei um prego aqui, um prego grande, tá? Que deixe bastante espaço lá dentro e um outro aqui. Desse lado eu vou fazer aí o penduradorzinho de arame, tá? Um penduradorzinho de arame e vou colocar aqui. Mas se você quer cultivar ela dessa forma, na madeira deitada assim em pé, né, você pode também, não tem problema nenhum, tá? Eu vou colocar assim porque eu acho que o arranjo vai ficar mais bonito e no final desse vídeo a gente vai conferir aqui o resultado, né, de como ela ficou. O visual dessa planta. Vamos acompanhar. Já que as minhas raízes já estão molhadas, tá? Acabei de tirar ali a bacia. A gente vai preparar a caminha pra ela deitar aqui nessa madeira, tá? Essa madeira é bem resistente, é super seca e eu já tive enraizamento sim. Pessoal, lembrando que é o eucalipto seco, tá? Não é o eucalipto verde que queima a raiz. Esse eucalipto, ele não queima a raiz. Gente, vamos abaixando aqui a câmera que eu vou mostrar pra vocês como preparar esse bercinho pra essa menina linda aqui. A madeirinha está aqui já posicionada aqui na minha mesa. Deixa eu arrumar aqui. A gente vai preparar o berço pra ela pra gente fixar. E o que você... Eu vou colocar aqui vou mostrar pra vocês. Gente, vamos colocar um pouquinho de esfagno que já está úmido na água, tá? Eu vou retirar aqui o excesso da água, ó. Vamos retirar aqui a maioria da água, tá? E vamos espalhar aqui por cima dessa madeira. Vamos começar aqui na traseira porque aqui vai ficar à frente pra ela crescer. Então, a gente vai fazer essa caminha aqui. Não precisa muito. Eu estou percebendo que está bem grossa essa caminha. Então, eu estou tirando aqui um pouquinho, gente. Não precisa muito, tá? O que a gente vai colocar aqui? Pessoal, nessa caminha a gente já vai aproveitar e já vai colocar o alimento pra ela que é o adubo que a gente vai usar. E qual adubo? Gente, o remitsu, tá? Pessoal, já tem listinha de espera aqui no celular do meu marido esperando chegar mais adubo remitsu. Muito obrigada a todos que estão adquirindo. Esse adubo é excelente em enraizamento, brotação e floração também. Eu já coloquei aqui, ó. Pessoal, se você quer garantir o seu adubo, tá? Quer esperar chegar eu acredito que na sexta-feira já chegue aqui em casa a gente já vai estar enviando pra todos que estão na espera na listinha do Francisco, né? Vou deixar o contato dele aqui também pra vocês, tá bom? Aí a gente já vai postar no correio pra entregar. Qual a medida? Gente, uma colher de adubo remitsu que eu coloquei aqui junto com o adubo remitsu a casca de arroz carbonizada que é uma delícia é muito cheirosa pra inibir ataque de insetos e caramujos também vai junto com o seu adubo remitsu é apenas 7 reais o pacote de casca de arroz carbonizada tá? Ele vai junto com o adubo que é 35 reais, tá bom? Já tá tudo separadinho. Gente, vou fazer uma caminha aqui com essa casca de arroz carbonizada por cima do sphagnum olha aqui que gostoso aqui também eu já coloquei, tá gente? a casca de arroz aqui, pessoal, o adubo tá seco me perguntaram se na madeira não precisa molhar não é que não precisa, gente se você quiser molhar é legal você pode até molhar vou ensinar vocês a como molhar só um minutinho nesse caso aqui que você colocou o adubo seco, gente você pode vir com um borrifador ó, e borrifar água aqui por cima que ele vai ficar mais fixo em cima do sphagnum tá bom? você pode fazer isso aqui no caso de replante na madeira posso usar a trouxinha, Elis? pode usar a trouxinha também amarradinha ali em cima da planta com o adubo remitsu eu vou fazer assim porque eu quero fazer essa experiência hoje olha que gostoso aqui por cima eu só vou colocar esse restinho que sobrou aqui de sphagnum, tá? só pra fechar o adubo gente e aqui esse sphagnum como ele está molhado ele já vai aí endurecer um pouquinho até amanhã esse adubo já está bem firminho aqui pra prender a planta a catleia na madeira eu emendei a minha abraçadeira de nylon já ensinei vocês a emendarem mas eu vou fazer aqui novamente porque tem muita gente pedindo gente, você vai colocar uma dentro da outra como se você fosse lacrar aí no seu vaso tá? ou no seu toquinho a abraçadeira de nylon assim você passou aqui passou aqui ela já travou olha o tamanho da abraçadeira que eu consegui é super fácil gente é só colocar aqui uma ponta na outra na hora que ela travou você já pode aí está pronta está prontinha pra você fixar na sua madeira eu vou passar aqui por baixo uma que assim fica mais fácil vou passar duas ó, eu fiz duas por enquanto pra gente fixar ela pra ela não ficar caindo e depois a gente faz o acabamento final da planta tá? mas primeiro eu vou deixar assim porque vai ficar mais fácil o meu replante eu não vou ter muita dificuldade de fixar ela agora aqui gente é só a gente fixar ela em cima desse esfagno em cima da comidinha dela que já está pronta olha que gostoso o local que ela vai morar passar a braçadeira de nylon aqui por cima do risoma da catleia vou pegar a outra ponta deixa eu acomodar aqui e vou passar aqui o lacre plástico ó deixa eu virar mais um pouquinho aqui gente é só passar aqui ó tá? bem fixa lembrem-se desse detalhe da fixação que é super importante é só puxar aqui na parte de baixo ela já travou bem e essa aqui agora é a segunda braçadeira gente vamos passar assim tá? essa aqui é uma fixação inicial pra gente poder depois conferir como que ela ficou se ela realmente está bem fixa ou não eu devia ter puxado a ponta mais pra cima ficaria mais fácil mas assim também vai dar certo ó eu só vou puxar aqui gente puxa contra tá? que ela já vai ficar bem fixa gente olha aqui como ela já está bem fixa essa menina vou conferir vou chacoalhar vou ver se ela está realmente fixa porque se ela não estiver fixa ela não solta raiz nova aí a gente fica sofrendo né? com a planta que ela não está querendo enraizar pessoal vamos cortar aqui esse excesso minha tesoura não está muito boa não gente mas dá para cortar tá? olha aqui gente como ela já está bem fixa posso passar uma aqui no meio Elis? pode gente é legal você passar por segurança tá? vou fazer outro lacre aqui vamos emendar outro lacre olha a posição tá? para quem quer aprender passou gente não é desse lado vira o lacre é naquela naquele mais riscadinho que a gente tem que passar naquele lado onde está mais franzidinho tá? já emendei aqui eu vou passar no meio agora tá? é uma planta grande gente então ela precisa estar bem fixa tá? deixa eu puxar mais aqui vamos passar mais um vocês vão ver o final que bonito que ela vai ficar porque na hora que a gente tá fazendo nem dá pra perceber como fica bonito o arranjo mas depois que a gente termina que a gente vai ver gente travei aqui ó na parte de baixo tá? bem travadinho aqui eu só vou cortar o excesso prontinho e agora eu quero mostrar pra vocês como ela ficou e quero falar super completo vamos subir a canter aqui pra gente conversar sobre luminosidade dessa catleia e se você tem uma catleia que tem esse mesmo vegetal essa mesma folha você não vai mais errar na luminosidade pra ela gente olha que bonita que ela ficou deixa eu afastar um pouquinho pra vocês verem olha que lindo que ficou a catleia tá super firme pessoal se você for cultivar ela assim ela vai ficar deitada tá por isso que eu resolvi que eu vou deixar ela dessa forma vou colocar o pendurador assim e ela vai ficar mais bonita eu acredito vamos para a regrinha da luminosidade gente percebam que o vegetal a folha dessa catleia é uma folha além de ser fina ela só tem uma folha por bulbo tá essa é uma catleia ela está sem identificação você percebe que se trata de uma catleia monofoliada aquelas que só tem uma folha por bulbo e o que ela me diz quando ela só tem uma folha gente ela me diz que ela não precisa de alta luminosidade ela não precisa captar luz em duas folhas por bulbo então essa planta eu posso cultivar ela em um ambiente não com tanta luz ou com uma luz que vai bater 4 6 horas por dia que já será o suficiente para ela tá se você tem um lugarzinho no seu orquidário onde não bate muita luz é claro que ela vai precisar de luz mas não é pessoal uma luz como uma valqueriana necessita que é uma luminosidade maior ou um dendróbio também que necessita de muita luz essa com apenas uma folha necessita de pouca luminosidade para florida ela não precisa da alta luminosidade outro fator importante que eu sei que vocês vão me perguntar Elis mas e as regas gente nesse caso orquídea na madeirinha rega aqui no meu cultivo é diária tá porque porque ela está solta gente ela não tem substrato ela não tem reserva de umidade então eu vou colocar essa menina em um local bem baixinho lá no meu orquidário na parte de baixo onde ela pode receber a umidade do chão também e a rega sempre a tardinha sempre no final da tarde tá bom gente um beijo no coração de cada um de vocês espero que vocês tenham aproveitado as dicas desse vídeo e é claro eu espero vocês amanhã às 8 horas da noite para gente replantar mais orquídeas juntos um beijo e até amanhã fiquem todos com Deus gente